E eu também trouxe isso pra você Carolina para o papai Feliz dia dos pais Olha, é a mamãe dormindo? Não, eu sou você Ah, sou eu? Você, a mamãe, a gente dando um beijo Eu acabo vendo o meu universo, tô pegando fogo Tem estrela Estrela, feliz e feliz Te amo Obrigado, filha Coisa linda do pai Tira uma foto Mas que eu tenho Agora, tem presente aqui que você vai fazer Você vai poder testar agora Deixa eu abrir Ah, eu só li papel, olha, tem caranguejo É seu simbo E a baleia que conhece papai É, aqui é tudo pensado É Tudo planejado Nossa, eu ganhei um sapato Não é sapato não Não sei isso Lembra as letrinhas? Você vê? Você já foi? Nossa, é uma caneca Você pode pôr café agora Vou pôr café mesmo? É Tá lavado, viu? Antes que você pergunte Tá com açúcar O negócio vem da China Não veio da China O negócio vem da China Eu conto trago, você vê Não veio da China Tá com açúcar Tá com açúcar, mas tem açúcar ali Pra você pôr mais Se você quiser Espera Vai abrindo aí O que que vai aparecer aí, será? Será? Pai Nossa Nossa Já sabe qual é o personagem? É o Cavaleiros Acertou Aparece os figurinos do Cavaleiros Não sei se eu vi O outro, o que é? Esse cachinho é útil Depois Eu acho que você vai ter que pôr um pouco mais de café Vai Bora, bora 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 Mas já entendi Acho que tá valendo Você viu o que tem ali atrás? O preto Formou branco Tem mais uma Tem mais uma boneca Aí dá pra você beber E beber os cabalos E ele sai sozinho Ele precisa lavar Uma pra mim e uma pra você Na verdade é uma pra mim Dá pra tomar leite aqui Eu também gosto de cabalos zodíacos Tô brincando filha Que agora vai ser café Porque é o que tá quente Não precisa ter dó não Pode pôr café Põe na outra também Pra vender Eu falei pra você É o de ouro Ah, infelizmente aquele de constelação, aquela de constelação que você queria só da China mesmo Mas você gostou mesmo? Acho que eu gostei, aquela constelação ficou com medo Não acabou os presentes, não Não, não tem mais que nem Deixa eu pegar aqui e puxar os presentes Esse é com Y? Não, não tem nada com Y Vamos ver, tá mais do que vídeo Ué, tá filmando, fala aí Nossa! Putz, é que valeu mesmo Chega foto também Você tava... é mais do que aquela da coleção Nossa, sagitário Sagitário Putz Queria esse? Lógico que eu queria Nossa! Então você por aí Putz, olha A cara de feliz, papai A cara minha de feliz também, porque eu adoro colecionar também Putz Olha, pai Vem até quatro Já? Dá pausa aí Vamos tomar café Vamos tomar café, vou abrir isso aqui Aqui, esse pôster Olha que belezinha Olha, pai Vem as bebê Nossa! Putz! E olha o conflito aqui, gente Que legal É um pôster, né? Isso aqui dá pra pôr num porta-retrato atrás ali, ó Olha, dá pra montar um porta-retrato com isso aqui, ó Tô filmando A gente tem que pegar essas daqui, né? Eu vou arrumar um porta-retrato pra pôr isso aqui e pôr atrás ali, ó Olha, cabe certinho lá atrás Eu já deixei até espaço pra ele ali Eu tenho quatro, só que ele é pequeno, demais Muita coisa que não usa, é mais pra reserva Nossa, vamos abrir, você tá filmando? Filma direito aí Tô Deixa eu mandar É muito bonito, é só não tem ceia Olha isso, gente Que perfeição Olha! E é o Iolus que vem mesmo, não é o ceia, não Olha como é que fica Vem até a cabeça do ceia aqui, pra montar, ó Ó, a cabecinha do ceia Olha que legal esse recente da câmera com o cavaleiro de ouro É? É bem brilhante Tá bem legal Putz, brilha Eu gostei dessas duas bebezinhas Como é que chama as bebezinhas? É Atena, filha É Atena Ela é muito fofinha, gente Vem as bonzinhas, vem a Atena O pior é que tem um monte de coisa Gente, tem um aqui flecha Olha que flecha Vem vários rostos Pra montar Vem, vem agora com flecha Deixa eu ver Gente, olha isso Olha nesse mesmo Nossa, é uma altura mais legal que veio É? Que pena com a mão Olha, flecha É Mas é que flecha do negócio Nossa Bem legal Muito legal, né? Olha isso Perfeição Olha aqui, gente Olha o que tem aqui em cima Tem até uma flecha É? Bem bonitinho Olha Olha o que tem aqui em cima Olha o que tem aqui em cima Olha o que tem aqui em cima Da casa do meu vovô E... É dia dos pais, né? Churrasco Vamos dar a volta Vamos dar a volta Uhuuu Então hoje a gente vai filmar o dia inteiro da rotina do dia dos pais Uaiiii Vem Nossa Que isso que voou aqui? Ai, gente E... Então hoje foi um beijo Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra todos os pais Do canal E das crianças que assistem o meu canal Um beijo Beijo de coração e tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Ih Ih